Já viram batida entre carroças? Então prestem atenção nessas imagens. Uma carroça desgovernada colidiu com um outro carroceiro que estava entregando leite. Com o impacto, o senhor de 61 anos foi ao chão e sofreu ferimentos nos braços. Uma mulher e duas crianças não foram atingidas por pouco. Esse flagro ilusitado aconteceu em Minas Gerais? Não. As duas carroças colidiram. Imprudência de quem? Do carroceiro ou do cavalo? Vai vendo aí, ó. Ó, rapaz, engavetamento de carroças. Olha, meu povo, é cada uma que aparece. E ainda apareceu um cavaleiro lá. Era muito cavalo envolvido, ó. Rapaz, ó lá, ó. Tentou desviar ali, ó, os cavalos entrarem em tchute ali, ó. Rapaz, cada uma, viu? Imagem impressionante.